Seja bem-vindo a mais um podcast Natação, Treinamento Esportivo em Algo a Mais. Eu sou Guilherme Tucci e hoje eu apresentarei para vocês a palestra O Ensino da Técnica da Natação em Programas de Treinamento em Longo Prazo. Essa palestra aconteceu no Encontro dos Esportes Aquáticos, evento realizado na Escola de Educação Física do Exército. Consegue me ouvir bem, professor? Bom, tá. Obrigado, Ronan, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ronan já falou um pouquinho aí do meu currículo, da minha experiência. O que eu gostaria de acrescentar? Se vocês depois quiserem saber um pouquinho sobre o que eu escrevo, sobre o que eu faço, para vocês visitarem o meu site, que é o meu nome, guilhermetuscher.com.br. Aí tem lá um montão de coisas para vocês conhecerem, tá certo? Qual é o nosso objetivo hoje aqui? A proposta é discutir sobre o treinamento em longo prazo na natação, mas com um viés para o ensino da técnica. E, na verdade, a discussão que a gente traz para a natação, ela serve para qualquer outro esporte, mas as discussões específicas que eu trarei serão sobre a natação. E, para poder começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta aqui de matemática? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas. Legal. Mas o que eu quero que a gente entenda? Existe uma sequência de conteúdos que a gente tem que aprender. Primeiro, a gente aprende os conteúdos relacionados à aritmética, depois à álgebra e depois à geometria. Quando a gente está aprendendo lá a aritmética, eu vou me lembrar agora do meu filho, primeiro ele ia conhecer os números, ele aprendeu os números, depois ele aprendeu as propostas mais simples de soma e subtração, e depois ele começou a aprender alguma coisa de multiplicação e divisão. E, à medida que ele aprendia os conteúdos de multiplicação e divisão, ele continuava aprendendo soma e subtração, só que esses conteúdos se tornavam cada vez mais complexos. Então, não é porque você aprendeu um conteúdo novo que você deixa de aperfeiçoar aquilo que é mais antigo. Na verdade, aquilo vai se tornando mais complexo. E, depois que você tem um certo conhecimento ali de aritmética, você passa a descobrir o que é uma função, onde está esse tal desses X. Então, há uma progressão nesse sentido, até que a gente chega lá na ideia da geometria. Se você, por acaso, tem alguma deficiência lá na aritmética, isso pode te comprometer na aquisição dos conhecimentos de álgebra, por exemplo. O meu filho agora está aprendendo conteúdos relacionados à percentual. E, muitas vezes, ele não consegue entender aquele conteúdo em função de uma deficiência no entendimento de multiplicação e divisão. Então, o problema em si não está na ideia do entendimento de percentual, em si entender o que é multiplicação e divisão. Ok, pessoal? Quem gosta aqui de português? Pô, ninguém gosta de nada? Legal. Geralmente, a gente tem a ideia também de que quem gosta de matemática não gosta de português, e vice-versa. E eu queria saber de onde que tiraram essa ideia. Não é? Parece que a gente só pode ser ou extremamente matemático ou extremamente português, e não tem nada a ver. Nós seremos bons em tudo aquilo que a gente se comprometer a aprender. E é esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Para a língua portuguesa, por exemplo, a gente não aprende a escrever diretamente um texto. Primeiro a gente conhece as palavras, as letras, depois a gente entende que essas letras formam uma palavra, essas palavras podem formar uma frase, essas frases, esse conjunto de frases, vão formar um parágrafo, e só depois, então, você tem um texto. Antes do Hanan escrever a dissertação dele de mestrado, lá no início ele teve que entender como se escreve um recado. Então, há uma progressão do processo de aprendizagem, seja cognitivo ou seja motor. Só que muitas vezes, quando a gente pensa no esporte, a gente quer abreviar esses momentos. A gente não entende que isso aqui é fruto de uma vida inteira de aprendizagem. Infelizmente, eu só fui realmente aprender a escrever alguma coisa na época do meu mestrado, que eu tinha o desafio de escrever alguma coisa. Antes disso, eu ia escrever uma redação, então a gente só tem aquela ideia genérica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quando você realmente vai escrever alguma coisa, a realidade é completamente diferente. Entretanto, quando a gente pensa na natação e no esporte de uma maneira geral, a gente acaba querendo abreviar esses momentos. A gente não entende que o percurso da natação, lá da adaptação ao meio aquático, até o atleta de alto desempenho, é um percurso de uma vida inteira. A gente acredita que se a gente puder vir para cá o mais rápido possível, eu vou tornar o meu atleta melhor. É como se das letras eu conseguisse direto pular para a escrita do texto. É como se eu ensinasse só a somar e a subtrair, e de repente o menino está calculando o volume do cubo. E isso não vai acontecer. Então, essa ideia que a gente tem de abreviar o tempo entre essas diversas etapas, a tendência é que isso não surta, não tenha o efeito desejado. Entre diversos outros motivos, nós teremos um nadador nas categorias inferiores, que nada muito rápido, mas que essa transferência de velocidade não acontece para a idade adulta em função de diferentes características que a gente vai discutir aqui. Algumas delas, inclusive, se devem ao abandono esportivo. Imagina você, desde a sua infância, fazer sempre a mesma coisa, o tempo inteiro e só aquilo. A tendência é que, por mais que você goste de lasanha, uma hora você vai falar o seguinte, não aguento mais comer isso. A moça que trabalha lá em casa, ela não gosta de batata e de aipim. E o motivo é, quando ela era jovem, ela comia isso o tempo inteiro. E eu já gosto. Então, a gente precisa oferecer o estímulo que é adequado a cada etapa do processo de formação desse nosso atleta. Ok. Então, por que esse assunto é importante para a gente? Porque, a partir do momento que eu entendo o que é o treinamento em longo prazo, o que é essa ideia de formar um indivíduo, de você educar esse indivíduo, no caso do meu filho, ele tem 11 anos. Desde que ele nasceu, ele está num processo de treinamento em longo prazo, para que ele venha ser um bom cidadão, para que ele venha ter uma profissão. E no esporte é a mesma coisa. Eu não vou querer que ele, com 8 anos, entre na faculdade. Com 10 termina o mestrado, 12 termina o doutorado, porque assim ele vai ser mais inteligente do que os outros. Isso não tem nada a ver. Eu preciso entender que, em cada momento, eu tenho que oferecer o estímulo adequado. E como as pessoas são diferentes, esse estímulo adequado, ele pode ser também um pouquinho diferente entre as pessoas, entre esses jovens. A gente tem aquela ideia do que deveria ser o mais adequado, o mais comum para a maioria das pessoas, mas eu vou ter que compreender as particularidades dos indivíduos, para oferecer estímulos que sejam adequados às características deles. Então, por isso que a gente precisa entender o que é treinamento em longo prazo. Como é que eu vou dividir a minha apresentação, pessoal? Vou dividir em quatro partes. Primeiro, a gente vai discutir o que é a técnica, o que é a ideia da técnica. Depois, entendendo o que é técnica, quais são os conteúdos de ensino, quais são os conteúdos técnicos de ensino da natação. Depois, a gente fala sobre treinamento em longo prazo, e depois eu tento misturar isso tudo. Legal. Se eu entendi o que é técnica, sei o que eu tenho que ensinar, e eu entendo o que é treinamento em longo prazo, o que eu vou ensinar dentro de uma proposta de treinamento em longo prazo. Essa proposta que eu vou apresentar para vocês está mais baseada na minha experiência, na minha leitura, no meu conhecimento, porque isso também não tem na literatura. Então, eu peguei informações da literatura, tentei pensar sobre isso, e trago uma proposta aqui para vocês. E é uma proposta que está em construção. Então, depois, se vocês quiserem discutir, pô, Guilherme, não concordo com isso, eu achei isso bacana, a gente tem um momento final para essa discussão. Então, a nossa primeira parte, a gente vai discutir sobre o que é técnica na natação. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, mesmo que vocês não estejam enxergando aqui, não tem problema, porque eu queria mostrar, na verdade, a complexidade de fatores que fazem com que o indivíduo tenha o sucesso esportivo. O sucesso esportivo, ele é multifatorial. Ele depende de diversos fatores, alguns são controlados, outros nem tanto, que vão fazer com que o indivíduo seja bom em alguma coisa. A gente está falando aqui de esporte, mas a gente pode pensar na nossa vida, no nosso dia a dia. Vocês hoje são fruto das experiências que vocês tiveram, tanto as positivas quanto as negativas. E muitas vezes, no esporte, a gente tem a ideia de que, se eu controlo algumas variáveis somente, como, por exemplo, a qualidade técnica, ou as capacidades motores, as capacidades físicas, eu vou conseguir fazer com que o indivíduo chegue aqui. A gente esquece, por exemplo, que o apoio familiar, ele é importante. Ah, Guilherme, eu sei disso, a gente discute. Tudo bem, mas no dia a dia, os treinadores, os professores, não levam isso em consideração. Então, o quanto que aquele esporte é importante para aquela família? Será que o filho faz natação, mas o pai queria que ele estivesse fazendo futebol? Será que o pai, por causa disso, vai levá-lo ou não numa competição? Vai participar dos treinos? Vai participar do processo de formação desse jovem ou não? Vai ficar distante. O quanto, qual o retorno esperado financeiro da prática dessa modalidade? Tudo bem, eu sou jovem, não tenho retorno financeiro imediato. Mas e no longo prazo, quando for atleta olímpico? Será que o retorno financeiro é o suficiente para mim? Ou eu vou preferir abandonar o esporte e assumir uma outra profissão porque ela vai ser mais rentável? E o bacana disso tudo, que isso é muito complexo e depende. A gente pode ter aquele atleta de uma classe financeira e social menor, que ele vê no esporte uma possibilidade de crescimento, ele abraça aquilo com muita força. Ou pode ser aquele indivíduo que, por outro lado, seja de uma família de condição financeira muito boa, muito superior e, por causa disso, ele esteja tranquilo para poder treinar. Então, a gente dizer que só o indivíduo mais pobre vai chegar lá porque é a única razão da vida dele, que o indivíduo mais rico não tem vontade, isso não dá para prever. Isso é muito complexo, porque nós somos complexos. Cada um tem uma filosofia de vida aqui. Outro ponto muito importante é a relevância social do esporte. O meu filho, eu nunca ensinei meu filho a jogar futebol, nunca tive essa preocupação, e nem a natação, apesar de ser o meu esporte, porque eu sabia que o futebol ele teria esse contato e essa influência o tempo inteiro. O meu filho, por exemplo, está assistindo jogo de futebol porque os colegas dele, quando chegam na escola, só falam sobre futebol, ninguém fala sobre natação. e eu nunca vi jogo de futebol em casa na televisão. Nunca. Mas ele gosta de acompanhar os jogos do Flamengo. Porque quando chega na escola ele vai falar assim, ah não, eu nadei esse final de semana com o meu pai, a gente nadou 600 metros. O cara, ah bacana, mas você viu o gol do Gabigol? Então não interessa para os colegas dele de uma maneira geral falarem sobre natação. Então a importância que o esporte tem numa sociedade vai fazer com que ele seja mais ou menos praticado. Eu me lembro de um artigo que falava sobre essa ideia da relevância social do esporte, e falava sobre o esporte no Canadá, por exemplo. E até a ideia que a gente tem de que o brasileiro nasce com um dom para o futebol, essas coisas. E o autor falava o seguinte, pô, então no Canadá os indivíduos, lá as pessoas, só nascem com um dom para jogar hockey no gelo? Não. É porque lá é um lugar frio e os locais de prática de esporte são relacionados aos esportes de frio. Então lá eles vão praticar os esportes com essas características. Não é porque eles são dotados geneticamente com essas características. Significa que eles treinam mais, têm contato, ouvem falar, vêm na televisão, conversam com os colegas, tudo isso é processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem não se resume ao momento que ele está com o professor ou o treinador dele. Isso tem que ser considerado. Um outro tópico muito importante aqui é a gestão do esporte, que é um assunto muito complicado no Brasil. Eu posso ser um excelente atleta, trabalho, desculpa, nada, num excelente clube, tenho um bom treinador, tudo isso aqui é muito bom. Mas se por acaso a gestão do esporte for ruim, isso pode trazer determinados prejuízos para a minha formação. Mal utilização dos recursos financeiros, mal utilização dos recursos humanos, tudo isso então tem que ser considerado. E eu não vou discutir todos esses pontos, mas só para a gente entender. A gente está falando de um pontinho aqui entre um conjunto muito amplo de variáveis que vão fazer com que o indivíduo tenha sucesso em uma determinada modalidade esportiva. de qualquer maneira, eu não posso negar a importância da técnica. Isso aqui foi um estudo feito com jovens de mais ou menos 15 anos. Eles fizeram um teste de 100 metros livre em velocidade máxima e os autores quiseram ver quais eram as variáveis biomecânicas, antropométricas e fisiológicas que mais se relacionavam com esse desempenho dos 100 metros. De uma maneira geral, a gente tem uma tendência a acreditar na importância fisiológica. Não é treino, é carga de treino, tem que nadar mais, tem que nadar mais, o tempo inteiro a gente tem essa ideia. Entretanto, os fatores biomecânicos são aqueles que mais se relacionam ou conseguem explicar o desempenho desses jovens. E o que são os fatores biomecânicos aqui? Basicamente, comprimento de braçada, frequência de braçada e índice de braçada ou qualidade técnica. Então, os fatores técnicos são aqueles responsáveis ou são mais relacionados com a melhora do desempenho. Não significa que, por exemplo, estatura, envergadura não sejam importantes. É lógico que eles são importantes, mas eles não têm isoladamente o mesmo grau de importância que os fatores biomecânicos. Não significa que ter uma melhora do ambiente fisiológico não seja importante, longe disso, mas ele precisa estar somado a uma qualidade técnica. Por quê? Porque a técnica é a realização de um movimento da melhor maneira possível. se eu tenho força mas não sei aplicar força, não adianta nada. Não adianta ter a chave de fenda, eu preciso saber usar a chave de fenda, senão eu vou machucar a minha mão toda e não vou soltar o parafuso. E o cara que é especialista naquilo faz com muita tranquilidade. Ok. De uma maneira geral, se a gente fosse escolher, na verdade o estudo indicou, entre os fatores biomecânicos, fisiológicos e antropométricos, o que tem maior relação com o desempenho é o índice braçada. E o índice de braçada e a frequência de braçada conseguem explicar cerca de 92% do desempenho. Aqui o índice de braçada é uma qualidade que significa quanto mais rápido você é com o comprimento de braçada grande, significa que você é mais técnico. O indivíduo que nada mal ele roda muito braço e não sai do lugar. O indivíduo que é mais técnico ele tem uma frequência gestual menor e ele se desloca muito mais para cada ciclo de braço. E é por isso que a envergadura ela é importante porque os indivíduos com comprimentos de braço maior tendem, se forem técnicos, a permitir um comprimento de braçada também maior. Então esse estudo foi feito com indivíduos com cerca de 15 anos e esse estudo aqui com indivíduos por volta de 12 anos. Por que eu estou pegando estudo com jovens? Porque a gente está falando de treinamento em longo prazo, está falando de formação. Por isso que eu não trouxe estudos com adultos. De uma maneira geral também ele percebeu que a variável que mais se relacionava com a qualidade do desempenho com o desempenho nos 100 metros era o índice de braçada. E esse índice de braçada ele depende como eu falei da envergadura, depende do comprimento de braçada, que é o tamanho da sua braçada, depende da resistência ativa, que é diferente da resistência passiva que aqui tem a ver com técnica e depende da variação da flutuação da sua velocidade. Por exemplo, aquele indivíduo que tem uma flutuação grande na velocidade ele consegue acelerar e depois desacelera, acelera e depois desacelera, ele gera força e desacelera. Toda hora ele tem que começar do zero. A ideia é que ele tem uma continuidade no movimento. Eu tenho que andar de forma contínua, ninguém anda, para, anda, para. Legal, então o índice de braçada ele é muito importante para o desempenho. Mais uma vez, o índice de braçada é o quão grande é a sua braçada para a velocidade que você consegue gerar. Pessoal, está muito rápido ou está tranquilo? As dúvidas é para o final ou pode ir? Pode ir para o final. Para o final? Não sei. Tudo bem. Por outro lado, a gente precisa entender o seguinte, de onde veio essa ideia de técnica? Se a gente fosse pensar lá antigamente, as pessoas faziam as coisas da maneira que eram mais particular, eram próprias. Se a gente for pensar nas atividades mais simples, como usar uma enxada até as atividades mais rebuscadas, não existia uma técnica, não existia uma ciência por trás daquilo que indicava para a gente a melhor maneira de fazer alguma coisa. Mas com o advento da ciência, tudo passou a ser estudado. A gente sabe qual o tamanho ideal do cabo da enxada. A gente sabe qual a maneira mais adequada para poder nadar, para poder correr, para poder pedalar, para poder ajustar a bicicleta. Tudo isso tem que ser adequado às características do indivíduo. Então, apesar da técnica desse estudo do movimento, de estudo das ações humanas ter sido importante para poder criar uma melhor maneira de resolver aquele problema, por outro lado, ela acabou limitando as possibilidades de movimento. Porque se eu faço um movimento um pouquinho distante daquilo que a ciência fala como adequado, está errado. Então, eu acabo tendo que fazer com que todo mundo seja igual. Só que não tem como fazer todo mundo ser igual se todos nós somos diferentes. A gente não consegue nem ter um padrão de equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo quando está nadando. Nem andando a gente consegue fazer isso. Imagina num ambiente que não é fixo, que não é instável como a água. Então, qual é a ideia que a gente tem que ter? Eu tenho que, para dentro do esporte, entender que existe a técnica como a ideia de um movimento ideal, um movimento que precisa ser buscado. Mas eu não deveria ter essa ideia de que a técnica que é uma estrutura rígida, de que é a única maneira que aquele movimento pode ser feito. Eu preciso entender que existe uma certa permissão de variabilidade em relação àquilo que a literatura me traz como referência. Por quê? Senão, o meu ensino vai ser sempre reduzido, fragmentado, mecanizado, repetitivo, e aquilo fica distante das características do indivíduo. Guilherme, significa que eu não tenho que repetir? Não. Significa que você tem que repetir. A repetição leva à aprendizagem. Só que significa que você tem que repetir, que você tem que entender aquilo que você está repetindo e por que você está fazendo aquele movimento. E a gente, enquanto professor, enquanto treinador, então, deveria pensar nessa estrutura quando estivesse ensinando a técnica. Eu vou entender que existe, na verdade, um padrão considerado como desejado e não um movimento único. Por quê? O tamanho do braço das pessoas é diferente, a densidade das pessoas é diferente, densidade de membros inferiores e superiores é diferente. Isso vai fazer com que algumas pessoas fiquem na água na posição mais horizontal, podem bater menos perna, outras vão ficar mais na diagonal, obrigatoriamente tem que bater mais perna, porque o membro inferior é mais denso. Tem pessoas que conseguem respirar bem para os dois lados, outras não. Tem pessoas que rolam mais o tronco, tem pessoas que rolam menos. Dentro do mesmo nadador, o fato dele respirar ou não respirar já causa uma diferença técnica tremenda. só a respiração faz com que seja outro indivíduo nadando. Então a gente tem que criar o nosso entendimento de que existe uma limitação daquilo que é permitido, que não é tão estreita, que não é tão rígida, para poder entender então o que é o inadequado e o que é o recessivo. Por que isso é importante? Porque quando a gente lê os livros e os artigos que eles trazem para a gente a ideia de técnica, eles trazem média, eles trazem o que é comum, mas eles geralmente não passam os desvios, o quanto de variação que tem em relação à técnica. Se a gente estiver falando de nadar em águas abertas, essa variação é maior ainda, porque o tempo inteiro você está equilibrando o corpo na água mesmo que você não perceba. Então acreditar que você vai nadar sempre com a mão entrando na linha do ombro, palma da mão levemente voltada para fora, rotação de não sei quantos graus, isso não vai acontecer. Algumas braçadas são mais curtas, outras são mais abertas e pela própria prática você faz isso sem perceber. A gente tem que tentar pensar o quanto dessa variação que eu estou observando ela é desejada ou o quanto desse movimento já passa a ser inadequado ou um erro. Pode ser que momentaneamente em função de uma necessidade do movimento ele tenha escapado um pouquinho para cá. Entretanto, pode ser que essa fuga pode ter sido para solucionar um problema daquele momento. Eu lembro de um vídeo do Alain Bernard que era um francês gigantesco em todos os sentidos altura, forte, no final dos 50 livres ele cruzando a braçada a mão dele vinha aqui. E na época os comentaristas esportivos criticavam isso não, ele está nadando errado, a mão não pode passar a linha média do corpo, que é o que a literatura passa para a gente. Mas se a gente for pensar o final dos 50 livres o cara da maneira que ele conseguiu rodar o braço está bom. Se ele fez a série de bloco a primeira braçada dele ele já cruzou pode ser que seja inadequado, mas no final de prova o cara encurta a braçada aumenta a frequência do jeito que ele conseguiu rodar o braço está bom. Ah não, mas eu acho que isso é inadequado então tem que treinar para permitir que no final da prova ele nade da maneira adequada e não cruze o braço. Mas percebam que foi uma variação para solucionar um problema de velocidade. Tranquilo? Vamos lá, agora a gente vai falar então quais são esses conteúdos de ensino. Eu não vou entrar em detalhes aqui, lógico, a gente perderia o dia inteiro, mas qual é a intenção? A gente compreender que existe muita coisa para ser ensinada e não tem como nosso atleta, nosso nadador na verdade de 10, 11 anos ser especialista nos 50 metros livre. Então o que eu falei para vocês? Que muitas vezes o treinador tenta fazer isso, ele abrevia o tempo do início da carreira do atleta para o final da carreira, ele entende o seguinte, poxa, se eu treino uma hora e eu consigo melhorar isso, se eu treinar duas horas eu vou melhorar o dobro, se eu treinar três horas eu vou melhorar o triplo, só que o processo não é assim. Se você estudar uma hora matemática você tem uma certa capacidade de aprendizagem, se você estudar duas horas você não vai aprender o dobro. Então existe uma limitação em função das características e limitações físicas, cognitivas, emocionais, colocar um menino de 10, 11 anos para nadar duas ou três horas ele vai sobreviver, mas sinceramente eu não sei se faz sentido. Então a gente deveria romper com essa proposta e tentar chegar nessa proposta. Daqui do início até aquele atleta na idade adulta de nível competitivo a gente deveria criar um intervalo maior. Guilherme, significa que o jovem não possa competir? Não, não estou falando isso. A competição faz parte do processo de formação. Mas a gente vai entender a competição como processo de formação e não como um fim em si mesmo. Eu não vou querer que o menino de 11 anos seja campeão estadual e depois com 12 anos ele abandone a natação. Qual é a vantagem nisso? Ok. Aqui a série de bloco. Resumidamente, fundamentos técnicos. O atleta tem que aprender como se posiciona no bloco, qual o pé que ele vai colocar atrás e qual o pé que ele vai colocar na frente. Uma vez eu fiz um trabalho com nadadores jovens de um clube competitivo aqui do Rio e os nadadores não sabiam isso. E tinha uma menina lá, por exemplo, que fazia 21, uma menina de 11 anos fazia 28 no 50 livre, que é forte, está certo? E ela não sabia por que ela ficava com o pé na frente ou atrás. Ela simplesmente fazia aquilo. Então não dá. Ela precisa entender por que é a perna direita ou por que é a perna esquerda. Ela precisa entender o que é o posicionamento no bloco. Depois eles precisam compreender como é a fase de voo, precisam saber fazer a fase de voo, entrada na água, a ondulação ou a Filipina, se for o caso, depois a saída para o nado. Se a gente estiver pensando, ah, antes disso, por que eu comecei na saída de bloco? Porque se a gente for pensar em um evento competitivo da natação, é a saída de bloco, nado, virada e chegada. Então vou seguir essa lógica aqui. Se a gente estiver pensando no nado propriamente dito, a gente tem ação ou preocupação com a posição corporal, ação dos membros superiores, ação dos membros inferiores, coordenação dos membros superiores com membros inferiores, posicionamento da cabeça, dependendo do nado, como é a respiração, quando ela acontece, dependendo da distância competitiva, qual é a frequência gestual mais adequada para aquela prova, dependendo dos nados, se for crau e costas, rolamento de tronco, quanto que ele deveria acontecer. Então são muitos conteúdos para a gente ensinar. Se a gente for pensar na virada, eu tenho que ensinar como é a aproximação, tenho que ensinar como é a cambalhota ou como é o giro, tenho que ensinar como se faz o impulso na borda, como se desliza, como se começa a nadar novamente. Não posso resumir ou reduzir, na verdade, a virada olímpica a só simplesmente dar uma cambalhota e volta. Eu tenho que saber como é que eu me aproximo, o que eu tenho que fazer para poder virar e tenho que saber como é que eu saio da borda e como é que eu volto a nadar. Se a gente vai pensando na chegada, a mesma coisa, como deveria ser essa aproximação? Eu aumento a frequência gestual, mantenho a frequência gestual, o que eu deveria fazer? Vou respirar mais, vou respirar menos, respiro, depois bloqueio? Tudo isso é conteúdo técnico. E saber o momento adequado de fazer a chegada na borda, porque isso pode diferenciar o primeiro nem do segundo, do último. Se o cara chega mal, a gente pode ter a diferença entre o primeiro e o último. E a gente ainda tem as provas de revezamento, que eu preciso ensinar a mesma coisa, como se comportar no bloco, qual o momento adequado de eu começar a minha movimentação dos braços para que eu possa fazer a minha largada. Se a gente não ensinar isso, as crianças, o que elas vão fazer? Vão esperar o nadador tocar na borda para depois começar a se movimentar. E a ideia não é essa. Então eu preciso compreender exatamente quando que eu começo a me movimentar. E o nadador que está na piscina, ele precisa entender que se ele diminui a velocidade aqui por algum motivo, se ele dá uma respirada antes de tocar, ele vai quebrar o cara que está em cima. O cara vai queimar a prova. Então tudo isso precisa ser ensinado. E eu ainda tenho as provas de Medley, que não se resumem a saber nadar borboleta a costas, os peitos e crau. Eu tenho que saber fazer as viradas específicas, se for o Medley individual, eu preciso saber fazer essas viradas. Ah, Guilherme, mas as viradas aqui são muito parecidas com as viradas do peito e borboleta. Tudo bem, mas você não vai virar aqui, por exemplo, do costas para o peito no 400 Medley como se viraria do costas para o costas no 200 Medley. O nível de cansaço é maior, a distribuição é fisiológica, a da prova é diferente, isso precisa ser ensinado também. Então, pessoal, aqui resumidamente são os conteúdos que a gente tem que ensinar, só que nós temos quatro nados, a gente precisa multiplicar isso por quatro, e nós temos diferentes distâncias competitivas, nem estou pensando aqui em águas abertas, se eu não poderia pegar aqui, sei lá, 5, 7,5, 10 quilômetros, cada uma dessas, e o revezamento e as provas de Medley, cada uma dessas provas para os mesmos nados são realizadas de forma diferente. Não se nada os 50 livres como se nada os 400 livres. E nem o jovem nada da mesma maneira que o adulto nada. Existem estudos que mostram que nas provas de velocidade de 50 a 100 livres, os nadadores adultos não realizam essa ação de alongamento do braço, eles entram com a mão na água e já puxam direto, eles não alongam a braçada, porque esse alongamento da braçada não é propulsivo. Então, o cara não vai perder tempo nisso, o cara nada como se fosse cavando buraco. Mas estudos com atletas jovens mostram que, mesmo nas provas curtas, eles entram com a mão na água, alongam, fazem um rolamento de tronco maior, ou seja, os jovens não nadam da mesma maneira que os adultos nadam, mesmo para a mesma distância competitiva. Então, eu preciso ensinar para aquele jovem, ao longo do processo de formação dele, como se nada os 50, como se nada os 1500 livres, porque se nada de maneira diferente. A coordenação dos braços é diferente, a frequência gestual é diferente, a frequência respiratória é diferente, a distância da ondulação é diferente, tudo isso é diferente. E a gente acha que com 10 anos o menino está formado, agora é só parte fisiológica, com 10 anos ele aprendeu a nadar, agora é só treino, 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 treino. Treino pensando só em distância, a 1, a 2, a 3, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3. E qual é a consequência disso? Ele pode ser que na infância ele vença, o Ronan tem estudado muito isso, porque é maior, porque biologicamente é mais desenvolvido e ele vai vencer com muita facilidade. Mas quando chega na idade adulta ou depois da adolescência, na verdade, onde há uma tendência da seleção natural só deixar todo mundo que é grande, aquele cara que ganhava com muita facilidade ele começa a perder, porque ele pode não ser tão técnico assim, não foi tão bem treinado para poder aguentar aquela carga de treinamento ou suportar aquele estresse do treino de competição. Então a gente precisa entender que tem muita coisa para poder ser ensinado. Eu tenho diferentes nados, tenho diferentes distâncias e eu tenho que então, a minha ideia é escalonar esse processo de aprendizagem ao longo do tempo de formação dele em longo prazo. Certo? Vamos para a terceira parte aí. Então agora a gente precisa entender o que é treinamento em longo prazo. O que a gente já falou? Falamos sobre a importância da técnica, falamos que existem diferentes conteúdos que precisam ser ensinados. Então eu falei diferentes conteúdos, são quatro nados competitivos, quatro distâncias, sem tirar natação no mar, em rios, então você acrescentaria mais complexidade porque esse nada é diferente. Então são muitos conteúdos. A ideia então é, beleza, como é que eu vou dividir isso? Está falando que eu não ensino tudo até os 10 anos, como é que eu vou dividir esses conteúdos de ensino? O que é a ideia do treinamento em longo prazo, pessoal? A gente costuma levar a nossa vida ou as nossas reflexões a partir das exceções. Então a gente vê uma exceção e traz aquilo como se fosse o costume, a média, o padrão e as coisas não são assim. E existe uma coisa chamada de viés de confirmação. Toda vez que alguma coisa extraordinária acontece, ela confirma uma crença que você tinha, só que a sua crença é errada. Então hoje em dia, se vocês forem perceber o histórico de formação do Phelps e do Bolt, vocês vão falar o seguinte, pô, é lógico que o cara seria o que ele é. É lógico, o Phelps foi para os primeiros Jogos Olímpicos, ele tinha 15 anos. Pô, cara, quem vai para os Jogos Olímpicos com 15 anos? É lógico que ele ia fazer isso aqui. É lógico que ele ia conseguir 28 medalhas em 5 Jogos Olímpicos. É lógico, porque hoje você sabe a resposta. Mas quando ele tinha lá 10 anos que ele começou, mesmo com 15 anos, isso não significava nada. Até a experiência negativa aqui, que nessa primeira participação, deixa eu adiantar, ele não conseguiu sequer medalha, ah, Guilherme ficou em 5ª colocação, uma colocação interessante. Depende, depende da expectativa que ele gerou, que o treinador gerou, que a família gerou, que o ambiente social que ele vive gerou. Então, não é óbvio que o indivíduo com desempenho excepcional precocemente vai chegar lá. E a literatura mostra justamente ao contrário. Esses indivíduos que têm um desempenho excepcional precocemente têm uma tendência de abandonar o esporte. E aquele indivíduo que estava andando devagarzinho, eu vi o pessoal treinando aqui na pista, tinha um cara lá de tênis laranja, um de vocês, que disparou na frente. O lance é, será que ele consegue manter isso até o final? Você chegou no final, primeiro? Tinha alguém lá, tranquilo. Mas assim, esse que é o lance, não significa que se você começar na frente, você vai terminar na frente. Então, deixa eu voltar. Legal, então o Felps participou de 5 Jogos Olímpicos 28 medalhas. Bolt, 8 medalhas em 4 Jogos Olímpicos. Pô, beleza, todo mundo tem que ser assim. Se meu atleta não for para os Jogos Olímpicos com 15 ou 17 anos, ele não vai chegar lá, não tem nada a ver. Então, com 15 anos, participou a primeira vez dos Jogos de Sidney, em 2000, ele nadou a prova de 200 borboletos, que é uma prova difícil, está certo? Que no Brasil, se fosse 50 livres, seria até aceitável, porque todo mundo quer nadar 50 livres. Então, 200 borboletos é uma prova que mostra que o cara tem treino. Bolt, 17 anos, participou em 2004, 200 rasos. Bem novo, né? Beleza, qual foi o resultado dessa primeira participação? Felps, quinto colocado, tinham 46 nadadores, nadou 200 borboletos, como eu falei, tinham 5 com menos de 18 anos, ele era o mais jovem. O Bolt também era o mais jovem, único com menos de 18 anos, ficou na 34ª colocação, entre 54 corredores, e nem chegou à final. Então, apesar de, para a gente, ser uma coisa excepcional, pode ser que, para eles, pela expectativa, talvez nem tanto. O Bolt, que todo mundo sabe que é, ele nem chegou à final. Então, quem poderia prever que isso iria acontecer? Isso que a gente sabe hoje, quem poderia prever que ia acontecer? Se não houvesse um processo de entendimento do esporte em longo prazo, eu quero formar esse nadador, esse corredor, esse triatleta no longo prazo, pode ser que ele não chegasse lá. Eu não estou preocupado que ele vença agora, estou preocupado que ele aprenda. Eu tive um colega que trabalhou na Inglaterra com futebol, com crianças, com jovens, e ele começou a ficar preocupado porque nas primeiras partidas que ele participou, a equipe dele perdia. Ele foi conversar com o pessoal da diretoria, desculpa, porque a gente não está vencendo, e o pessoal, não, não, eu não estou preocupado em vencer, eu quero que eles façam, eu quero que eles permaneçam no esporte. Lá na frente, a gente se preocupa em ganhar, eles têm que gostar do esporte, têm que gostar de competir, porque se a pessoa tiver medo de competir, ela não vai se arriscar o processo de treinamento. E por outro lado também, se você treina e não compete, é meio estranho, a competição que justifica a necessidade do treinamento. Legal, então o que é o treinamento em longo prazo? Existem algumas propostas que falam que é esse período de 10 a 15 anos da formação esportiva de um indivíduo. Caramba, Guilherme, 10 a 15 anos é muito tempo. Sim. E esse tempo de 10 a 15 anos é dividido em fases menores para tornar esse processo mais palpável, mais objetivo e mais mensurável. Porque imagina, se eu não tivesse objetivos parciais, como é que eu conseguiria saber se eu estou indo no caminho correto ou não? Então existem sugestões. Outra ideia, como já falei para vocês, que é essa expertise, que é esse desempenho excepcional, ele é processo de treinamento. a gente costuma muitas vezes a acreditar que os indivíduos nascem com dons para determinadas atividades. Não estou querendo dizer que algumas pessoas têm facilidade para aprender as coisas, para poder fazer as coisas, mas se a gente tem essa premissa como nosso ponto principal, a gente vai deixar de ensinar as pessoas e vai excluir a maior parte das pessoas. Por quê? Se eu percebo no Ronan que ele tem uma capacidade além da dos outros, naturalmente eu vou dedicar mais atenção e mais tempo a ele. Se eu percebo que o Ronan não tem essa capacidade, eu tiro o Ronan da jogada. Porque não tem o tempo, porque ele tem que ser atleta com 10 anos. Por outro lado, se eu penso que o ato que o Ronan tem que ser atleta com 18, com 20, para ele ser campeão olímpico e não campeão estadual, campeão de bairro, é completamente diferente. Não, professor, tio, eu não estou ganhando agora, não tem problema, Ronan, vem para cá. Você tem 10 anos, você tem que ganhar com 18. Agora você tem que gostar de fazer o esporte. Então, e o desempenho esportivo ele é muito específico, por isso que existe o princípio da especificidade. As aquisições do esporte são fruto de treinamento, não são fruto das nossas condições gerais. O Felps, quando o abandono ficou um tempo fora do esporte por causa daqueles problemas que ele teve, quando ele voltou a competir ele não ganhou nada. Depois de retomar a condição específica que ele voltou a ganhar novamente. Por que a gente vê isso nos jovens mais uma vez? Porque o indivíduo que é maior, que é maturacionalmente mais desenvolvido, biologicamente mais desenvolvido, ele é melhor do que os outros. O meu filho, por exemplo, nasceu em novembro. A criança que nasceu em janeiro é praticamente um ano mais velha do que ele. Mesmo que tenha nascido em 2009, que é o ano que ele nasceu. Isso traz diversas facilidades para esse indivíduo que nasceu no início do ano. Se eu não compreendo isso, eu naturalmente vou excluindo aqueles indivíduos que nasceram no último quadrimestre do ano. e a ideia não é essa. Eu não tenho que excluir alguém porque ele nasceu no primeiro ou no último semestre porque ele é mais alto ou mais baixo. Tenho que excluir porque lá na idade adulta ele não conseguiu o desempenho que a gente considera adequado. Então, quais são as tendências, a ideia mais recente de treinamento em longo prazo? Eu tenho que oportunizar esses indivíduos que por algum motivo têm um desempenho precoce excepcional, mas ao mesmo tempo eu tenho que manter todos os jovens na prática esportiva. Por quê? Porque pode ser que esse indivíduo que hoje não tem um excelente desempenho ele venha a crescer depois e tenha um desempenho melhor do que aquele atleta que era considerado talentoso. Porque pode ser que esse indivíduo aqui desista do esporte. Ele arrumou uma namorada e não quer mais saber da natação e ele abandona o esporte. E o cara que estava aqui que nunca ganhou nada, que só fazia natação porque gostava, não arrumou namorada nenhuma e chegou lá. Se existisse um caminho único para poder acontecerem as coisas, tudo seria feito com mais facilidade. Eu não conheço vocês, mas cada um de vocês tem uma história de vida diferente, todos vocês estão no mesmo lugar. Ok? Então, com a ideia do treinamento a longo prazo, eu tenho que criar oportunidade para quem é considerado muito bom, seja com 10 anos, com 16, com 18, mas ao mesmo tempo manter todo mundo no esporte, até porque pode ser que haja uma transição de uma etapa para outra. Pode ser que tenha aquele indivíduo lá com 15, 16 anos que é muito bom e o cara fala o seguinte, pô, enchi o saco, não aguento mais. Hoje em dia, no Brasil, o que aconteceria com esse atleta? Não tem lugar para ele no clube mais. No clube é só natação competitiva, não tem a escolinha de natação para o cara de 16 anos. Então, ele vai embora do clube, se ele vai embora, ele deixa de treinar. Mas se ele fosse para um grupo secundário com volume de treino menor, frequência de treino menor, com uma carga e exigência de treino menor, pode ser que seis meses depois ele, pô, me arrependi, vou voltar. Beleza. O cara continuava fisicamente ativo. Existe um estudo, rapidamente, que foi feito na Inglaterra, na época dos Jogos Olímpicos, em Londres, em 2012, que eles pegaram indivíduos comuns que não eram atletas, que nunca tinham sido, nem tinham sido sequer federados, treinaram esses indivíduos por um determinado tempo e alguns deles foram campeões mundiais. A exigência era altura, o cara tinha que ser grande, um homem e uma mulher. Os esportes eram remo, handball, vôlei de areia, não é qualquer esporte, está certo? Mas tinham lá alguns esportes. Então, se você pensar, se você fez uma chamada pública para poder selecionar pessoas que eram fisicamente ativas, tinham uma boa composição corporal, mas nunca foram atletas competitivos de nada, vem cá, dê um treinamento específico para o cara, e o cara chegou a nível mundial, quebra completamente o padrão que a gente tem de que eu tenho que começar a ensinar natação com seis meses, com dez anos tenho que ser campeão estadual, com treze tenho que ser campeão brasileiro, com quinze tenho que ir para os Jogos Olímpicos. Tem algumas pessoas que são assim, mas não tem nada a ver. E existem estudos que mostram também que na natação de piscina, na natação competitiva, o desempenho dos finalistas, aqueles finalistas, eles estão se tornando cada vez mais velhos. Por quê? O processo de treinamento está mais racional, está mais equilibrado, então os atletas conseguem manter-se ativos e com um bom desempenho por mais tempo, tem menos lesão, o processo, como eu falei, mais racional, tudo isso faz com que eles consigam permanecer mais tempo no esporte e o desempenho excepcional aconteça mais tarde. Muito antigamente, quando o treinamento esportivo, essa ideia do processo de formação, ele era mais simples, chegava, na verdade, quem também tinha um processo de desenvolvimento mais adiantado e que treinava muito. Quem sobrevivia conseguia chegar lá, quem não perdia o ombro, quem não perdia o joelho, quem não enchia o saco, queria bater no treinador, chegava lá. A gente não pode se dar esse direito, como os americanos se dão, porque a gente não tem os esportes massificados aqui. Se nós tivéssemos, não vou dizer que seria o correto, mas paciência, saíram 100, mas tem mais 500 aqui. Às vezes, a seletiva americana para os Jogos Olímpicos é mais forte do que os próprios Jogos Olímpicos. Então, a gente não pode se dar esse direito. Dentro desse processo de formação, a teoria do treinamento a longo prazo fala para a gente o seguinte, o cara tem que treinar, desculpa, tem que competir, tem que participar das competições, mas eu tenho que entender a importância que eu vou dar a essas competições. Então, as importâncias deveriam ter um caráter formativo. Ele vai vivenciar o estresse da competição, isso vai fazer com que ele queira treinar mais, mas eu não vou falar, pô, parabéns, Ronan, chegou em primeiro, o Guilherme chegou em último, valeu, Guilherme. Quem ganhou medalha vem para cá, quem ganhou medalha fica na outra raia, não dá para a gente fazer isso. E as crianças percebem, lógico, qualquer um percebe, até os pais, e o pai vai pensar o seguinte, por que eu vou deixar meu filho na aula de natação se o treinador não dá importância aí? Então, a gente tem que competir, tem que participar de competições. A ideia é, existem competições internas, competições entre clubes, competições no município, competições estaduais, mesmo que eu participe de uma competição estadual no Sudeste, qual a importância que aquilo tem para o clube? Aí, às vezes, eu estou falando sobre esse assunto, um treinador fala assim, pô, Guilherme, se eu não ganhar essa competição, se eu não for campeão estadual lá no Petit, eu sou mandado embora do clube. Então, eu tenho que mudar a filosofia do clube. Isso aqui, a ideia do treinamento a longo prazo não pode ser uma filosofia do treinador, tem que ser uma filosofia do clube, é uma filosofia da nação, senão não vai dar certo, senão cada um puxa a corrente para um lado e a corrente vai arrebentar, ninguém vai chegar em lugar nenhum. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho dois anos numa categoria com o meu atleta, eu vou tirar o máximo que eu posso nesses dois anos para poder elevar, na verdade, a minha carreira. se eu não fizer isso, eu vou estar dando status para o próximo treinador. Aí, o cara é campeão lá no juvenil, no júnior, mas ninguém lembra de mim lá no petis. Então, se houver um processo de filosofia do clube que entenda o que tem que ser feito em cada uma das categorias, isso acontece de forma mais aceitável. Independentemente disso, os modelos, existem diversos modelos de treinamento a longo prazo. Resumidamente, o que esses modelos trazem para a gente? Porque eu tenho que entender o treinamento a longo prazo como um processo, o próprio nome processo já me dá a ideia de longo prazo, esse processo tem que ter foco na aprendizagem e não no resultado. Fazer o cara nadar rápido é muito fácil, fazer ele nadar bem é diferente. Nem todo mundo que nada rápido nada bem. Eu lembro quando eu era treinador, vinha participar de competições aqui lá no Morisco, por exemplo, tinha um rapaz chamado Lucas, fazia os 100 livres, sei lá, devia ter 14, 15 anos fazia os 100 livres para 57, 58, que é forte. Mas na hora de entrar na série de bloco ele entrava na água com as mãos assim. Ele nem sobrepunha as mãos, encaixava a cabeça, fazia um erro grotesco, mas ele nadava rápido porque treinava muito volume, tinha muito estímulo de treinamento, o cara vai nadar rápido, mas ele não nadava bem. Outra ideia que a gente tem é que tem que ter variedade nos estímulos. eu deveria oportunizar diferentes experiências, diferentes processos de formação de diferentes esportes. Essa ideia da prática deliberada aqui é o indivíduo tem que gostar daquilo que ele está fazendo. Ele não pode ir para o treino obrigado, reclamando, pô, mas hoje está muito sol, vai ter natação, está muito sol, pô, mas hoje está muito frio, pô, mas amanhã vai fazer frio, vou nadar hoje. O cara que não quer ir, ele dá desculpa para tudo. Então, a pessoa tem que ir lá, o jovem tem que ir na aula de natação, tem que ir para a prática esportiva porque ele gosta de estar ali, ele gosta do professor, ele gosta dos colegas, ele gosta daquele ambiente, a gente precisa criar um ambiente que faça a pessoa querer estar ali. De qualquer maneira, a presença de um bom treinador com certeza é fundamental. Existe um outro estudo aí que mostra, que pegou atletas de excelente desempenho e pediu que eles indicassem quais são as características, as particularidades do treinador de excelência. Para as pessoas, de uma maneira geral, o treinador de excelência é o treinador dos atletas de alto desempenho que aparecem na televisão, mas para os atletas não são necessariamente esses treinadores, são os treinadores que entendem que eles, apesar de serem atletas, são gente. Isso não significa que você tem que facilitar a vida do atleta, mas você precisa entender que ele está num processo que muitas vezes não é tão satisfatório assim, tão cômodo para ele. Então, existe, para a natação, desculpa, existe para o esporte em geral essa proposta de dividir o treinamento em longo prazo nessas seis etapas. Esse aqui é um estudo específico da natação que foi feito para os Jogos Olímpicos de Londres. Para as federações ganharem verba pública na época, eles precisavam montar um programa de treinamento em longo prazo. Então, em Londres foi montado esse programa que tinha essas etapas aqui e esses autores estudaram esse processo. Resumidamente, que eu não vou falar sobre o artigo, resumidamente, qual foi a conclusão deles? Apesar dessa divisão, em fases, se dava o tempo inteiro muita ênfase à parte física. Isso dava pouca importância à parte técnica. Então, essa era a principal crítica ao processo que eles montaram, ao modelo que eles montaram. E existe a ideia aqui da divisão nas idades. Isso é só uma sugestão. Mais uma vez, é uma sugestão que eu não preciso seguir, não. É uma sugestão que a gente deveria seguir. Mas eu preciso entender que tem indivíduos de nove anos que pode ser que biologicamente já tenham onze. E eu tenho indivíduos de nove que biologicamente têm sete. Então, isso aqui é comum, o que é normal de acontecer é que essa etapa fundamental aconteça aqui entre os seis e nove anos. Então, olha que bacana. Etapa fundamental depois eu vou aprender a treinar, aprender para treinar, treinar para treinar, treinar para competir e só depois treinar para ganhar. E o que a gente faz? A gente coloca treinar para ganhar aqui, olha. Então, percebam que é um processo. A criança não sabe treinar e ela já está competindo. Ela não sabe, às vezes, nem a regra da modalidade. Não que ele tenha que conhecer seja árbitra, não é isso. Mas ela precisa conhecer o que é aeróbico, o que é na aeróbica, o que é máximo, o que é submáximo. Legal. Vamos ver, então, agora, deixa eu voltar. Essa aqui é a proposta das etapas e eu vou trazer para vocês aqui algumas sugestões de conteúdos que a gente poderia estar ensinando para cada uma dessas etapas. Mais uma vez, destacando que a técnica é muito importante para o sucesso esportivo. O que eu já repeti muito aqui? A importância da técnica, a importância do processo de formação e que o desempenho esportivo é específico. Eu, sinceramente, eu particularmente não acredito na ideia do dom. Qual é o problema? Existem duas vertentes, o cara que acredita no dom e o cara que acredita na importância da prática. O cara que acredita na importância da prática tem a tendência de meter o sarrafo em todo mundo. Tem que treinar, treinar, estudar, estudar, estudar. E o outro, não. Pô, se for, você não adianta treinar, cara. Você não tem o dom, você não vai chegar lá. Eu acho que os dois extremos não são bons. Acho que eu deveria tentar chegar no meio do caminho. O treino, ele é importante e a genética vai fazer com que aquela condição de treino maximize o seu desempenho, mas não significa que muitas vezes o indivíduo geneticamente mais dotado vai ser superior ao outro. Sou alto, sou mais forte, meus pais foram atletas, sei lá, todo o senso comum que a gente tem. Mas eu não gosto de natação. Acho monótono. Não vou chegar a lugar nenhum. Sou gigantesco, poderia jogar basquete, mas na minha cidade, no meu país, não tem basquete. Nunca vi uma bola de basquete, não vou chegar a lugar nenhum. Então vamos lá. Para essa etapa fundamental, eu destaquei a ideia do FUN, porque realmente isso aqui está escrito em inglês, é por coincidência também a mesma coisa em português. E a ideia é, tem que ter diversão. A criança, quando a gente está falando de criança aqui, ela tem que se divertir. Se a gente fosse trazer isso para a natação, seria basicamente os conteúdos de adaptação ao meio aquático. E a gente poderia ensinar o que eles chamam de ABC atlético, que é ensinar todos os movimentos fundamentais, correr, saltar, lançar, agarrar, driblar, rolar, fora da água. Por que a aula de natação tem que se resumir a estar dentro da água? Lá na UFRJ, às vezes está muito frio e eu faço o aquecimento dos alunos fora da água e os alunos no início não entendiam isso. Professor, mas não é aula de natação? Por que a gente tem que fazer o aquecimento fora da água? Primeiro que vocês não são atletas, vocês não vão ficar nadando para um lado e para o outro. A gente vai estar fazendo um movimento, para, discute, faz reflexão, pensa, depois repete, não, vocês vão morrer de frio. Então, por que não ensinar o teu processo de formação em atividades que envolvam movimentos fora e dentro da água? Como é que a gente poderia, então, pensar nisso? Essa ideia da adaptação ao meio aquático dentro de uma coisa que a gente está escrevendo lá na UFRJ, onde a gente tem uma progressão na dificuldade, eu posso fazer adaptação ao meio aquático por meio de exercícios simples, que eu chamei assim, simples, simples, complexo, combinado e combinado complexo. Basicamente seria o seguinte, eu posso, por exemplo, fazer a respiração segurando na borda e fazendo dez respirações. Isso é uma atividade simples. simples, mas eu posso fazer cambalhota para trás com controle da respiração. Opa! Isso é uma atividade simples, complexa. Então, tudo que está aqui pode ser extremamente simples, pode ser complexo ou pode ser combinado. As atividades, por exemplo, de salvamento, a gente poderia colocar como combinado complexo. A criança poderia pular na piscina, se deslocar com a cabeça alta e lá no fundo, ela não está nadando crau, ela está fazendo um deslocamento qualquer, pode ser palmateio, vai no fundo da piscina, pega o material, reboca aquele material com o corpo na posição lateral, faz pernada de peito na posição vertical que é a pernada de polo aquático. Então, a gente está ensinando experiência na água, a gente não está ensinando a nadar o crau, costas, peito e borboleta. A gente pode oportunizar experiências de outros esportes aquáticos, mas aqui corre a salva que eu tenho que fazer. Se você aqui ensina polo aquático, está errando da mesma maneira. Eu não vou ensinar polo aquático, eu vou ensinar a fazer um lançamento dentro da água, a fazer o egg beater com o corpo na vertical, fazer deslocamento na lateral, costas com cabeça alta, crau com cabeça alta. Eu vou ensinar os movimentos globais, gerais do polo aquático, de nadar com a cabeça alta, águas abertas, do nado artístico, saltos ornamentais, surf, body surf, caiaque, tudo. Por exemplo, a criança tem que saber subir numa prancha. Chegou lá para poder salvar o cara, o cara não sabe subir na prancha, vai morrer afogado. Por que a gente não pode ensinar isso no processo de formação? Ah, Guilherme, isso não tem nada a ver com ser atleta. Tudo bem, mas eu não sei se o menino de oito anos vai ser um atleta, mas eu sei que principalmente ele vai à praia. E eu posso pensar em qualquer outra atividade que a gente possa fazer na água. Por exemplo, atividade de mergulho e de salvamento. Não é necessariamente aqui a criança de oito anos está rebocando o outro, não é isso, mas ele entender o que ele poderia desenvolver para poder ter mais experiência na água, para poder perceber melhor a água. Depois da etapa do aprender a treinar, a idade sobe um pouquinho, eu já começo a ensinar habilidades técnicas gerais do esporte que a gente está pensando na natação. E possivelmente ao final dessa etapa, ao final, não no início, a criança vai começar a falar o seguinte, poxa, eu gosto de natação, eu acho que eu vou tentar fazer da minha vida alguma coisa próxima da natação. Na literatura, eles sugerem que aqui essas crianças pratiquem quatro esportes por ano. Os esportes seriam divididos por temporada. Então, sei lá, ele poderia fazer futebol americano, natação, ginástica e atletismo. Talvez num país como os Estados Unidos, na Austrália, isso funcione muito bem. Para a gente, é que eu acho meio complicado. Então, qual seria a minha sugestão? A gente pensar em variedade de esportes aquáticos. Então, eu vou estar na minha aula de natação, continuo com as atividades de adaptação cada vez mais complexas, em grupos, em pequenos grupos, e vou começar a fazer a iniciação geral aos esportes aquáticos. A gente tem a ideia do seguinte, vou ensinar saltos ornamentais, eu preciso de uma piscina funda, preciso de um tanque, preciso de um trampolim. Não. Roberto falou que a gente pode ensinar, que é um professor que a gente conhece, pode ensinar saltos ornamentais num trampolim. A criança tem que aprender como é que tem que ser a posição corporal na hora de entrar na água. Isso depois pode ser importante para a série de bloco. A ideia é, estou oportunizando movimentos gerais agora dentro do esporte, que aos poucos serão refinados. É aquilo que eu falei da matemática lá no início. A gente não usa a soma e a subtração hoje em dia para as nossas atividades, mas tudo que a gente faz depende da soma e da subtração que a gente aprendeu quando tinha, sei lá, sete, oito anos. Se a gente fosse pensar nessa progressão, 12, 15 para os meninos, 11, 14 para as meninas. Opa, aqui eu já começo a reduzir. Legal, Ronan. A prática era interessante, você gostava, era para brincar, você estava tendo uma aprendizagem geral, mas as coisas para o esporte estão se tornando cada vez mais sérias. Então agora a gente vai limitar a prática de dois esportes. Quais são os dois que você gosta mais aí? Ah, eu gosto de polo aquático e de natação. Legal, então você vai ter uma vivência grande e ao longo desse processo você vai refinar cada vez mais a técnica para que depois você opte para aquele esporte que você tem melhor desempenho. O que eu estou falando de técnica aqui? Tudo aquilo que a gente discutiu antes. A série de bloco, o nado completo, a virada e a chegada. Desde aquele movimento mais simples eu já aprendi a fazer a série de bloco com os dois pés na frente, um pé na frente e um pé atrás. Até aí começar a refinar isso, entender não, minha perna mais forte é essa, ela vai ficar na frente, a de trás é só a perna para a impulsão. Então você começa do geral e vai refinando, vai tornando cada vez mais específico. Então o que eu vou ensinar aqui agora? Só os esportes. Como eu dei o exemplo aqui, eu gosto do polo e gosto da natação. Então não, vou fazer natação em piscina e natação no mar. Bacana. E você ao longo dessas categorias você vai tornar aquele movimento cada vez mais específico, cada vez mais determinado, porque quando começar aqui a ideia, a brincadeira já começa a ser outra. A brincadeira já passa a ser a competir e depois você tem que competir para poder ganhar. Então aqui eu vou buscar a partir dessas etapas uma especialização máxima e para a distância competitiva. Então em função do processo de treinamento que foi a longo prazo, aqui esse jovem já tem condições de saber o seguinte, eu me adapto melhor às provas de 400 e 1500. Ah não, tem uma tendência mais para as provas de 50 e 100. Pô, mas 50 peito não é prova olímpica, vamos ficar nos 100 e nos 200. Beleza, vamos ver o que a gente consegue. E ele vai entender que não se nada o 100 livre, como eu falei, da mesma maneira que nada que se nada os 1500. Mas ao longo do processo de formação, como eu falei, que ele participa de competições, ele participou de competições de 100, de 200, de 400, de 1500. Pô, Guilherme, mas nada a 1500 é chato. É, mas você está em processo de formação. Isso aqui é para poder aprender, não tem que para poder ganhar, você vai ganhar lá na frente. E a gente acredita que passar por isso é importante. Então nessa etapa de treinar para competir, mais uma vez, eu vou trabalhar com os esportes, só aquele que a criança optou, vamos pensar aqui na natação, criança não, jovem, pensar na natação e eu vou buscar uma especialização máxima. O máximo que eu puder fazer em termos de condicionamento físico, técnico, tático, emocional, não se nada os 10 km, emocionalmente, no mar, da mesma maneira que se nada os 50 livre. Emocionalmente, o processo de treinamento é diferente, o processo de competição é diferente. Eu preciso me submeter àquele estresse emocional para não desistir no meio do caminho. então vai chegar o momento que eu tenho que treinar para poder ganhar. Aqui a ideia que o indivíduo alcançou a idade adulta, ele tem condições de realmente treinar forte, porque ele está todo desenvolvido, ou está praticamente todo desenvolvido. Eu vou complementar essa formação e eu vou buscar uma especialização máxima. Aqui não tem mais aquele lance, vamos participar de uma outra prova para ele ganhar ponto para o clube. a ideia é que não tenha isso. Ah não, não é no mesmo dia, não vai comprometer? Bacana. É uma competição de preparação, uma competição que não tem tanta importância? Bacana. Ah não, é uma competição muito importante, uma seletiva, não tem mais essa, vamos competir tudo, feliz da vida, é foco máximo. E por que esse entendimento também é importante? Porque a criança ao longo do processo vai mudando a percepção que ela tem do esporte e ela consegue encarar isso de uma maneira melhor. Se eu cobro daquela criança de 11 anos isso aqui, especialização máxima, desempenho máximo, vencer, é complicado. Nem na escola. Ah Guilherme, mas a gente tem competição e comparação o tempo inteiro. Tudo bem. A gente precisa saber como lida com essa competição, como lidar com essa comparação. Então, mais uma vez, agora, o esporte eu sou especialista. Só faço aquilo, treino especificamente para os 50 livros, treino especificamente para o 1500 ou para os 10 quilômetros que é a prova olímpica de águas abertas. Depois, chego na etapa de aposentadoria, isso aqui eu vou falar bem breve, a ideia é tentar manter esse indivíduo na prática esportiva, seja ela qual for, pode ser que o cara não aguente mais ver azulejo, não aguente mais ver a piscina e ele vai fazer um outro esporte. Tudo bem. O importante dentro da filosofia de treinamento a longo prazo é que ele continue ativo porque isso é importante para a saúde dele. para a gente poder fechar então, eu gostaria de falar sobre três pontos. O primeiro ponto é o seguinte, a gente falou que a técnica ela é um processo que foi estudado para a gente tentar solucionar um problema da melhor maneira possível. Muitas vezes no esporte a gente tem o entendimento que todo mundo tem que nadar igual. Eu vejo o Ronan nadando, ele tem um excelente desempenho, eu vou querer transferir essa maneira que ele nada para o meu aluno de 10 anos de idade. E a discussão é que isso é errado. Por quê? Primeiro que o meu aluno de 10 anos não tem o mesmo padrão de força e envergadura e experiência que um atleta adulto. Então eu preciso ter na minha cabeça um ideal de movimento para cada intervalo, para cada momento. E eu preciso entender que existe uma certa variação dentro daquilo que é permitido. As pessoas não têm que nadar todas iguais. Não precisa ser todo mundo com a palma da mão para baixo, da mesma angulação, nem todo mundo com a palma da mão levemente voltada para fora. se você é nada assim pode ser que seja muito distante. Se você tira a mão no meio do caminho, não, você tem que fazer a extensão completa do cotovelo. Mas eu preciso entender então que existe aquilo que é adequado a cada momento do processo de formação e existem variações consideradas permitidas. O treinamento a longo prazo defende a ideia de que a formação tem que ser em longo prazo. Eu tenho que pensar lá na frente. No Brasil a gente tem dificuldade em todas as áreas de pensar lá na frente mas uma vez eu vi uma palestra de um empresário que foi morar nos Estados Unidos e trabalhar lá e ele na reunião lá que ele teve com os outros sócios alguma coisa assim eles estavam fazendo planos para o ano seguinte e aquilo estava muito distante da realidade dele. E qual foi a conclusão que ele apresentou? Que aqui nos países nossos, nos países quentes no Brasil por exemplo como a gente sempre teve oferta de comida e de bebida a gente sempre aprendeu a cuidar do problema de agora. A gente não está acostumado a cuidar do problema de amanhã porque o básico que é a comida e a bebida sempre foram disponíveis mas nos países frios as coisas não são assim. Você precisa entender que em algum momento vai ter escassez de comida e de bebida então você precisa pensar agora o que fazer para daqui a um ano. E esse entendimento geral do que é básico e a sobrevivência acabou sendo transferido para outras áreas como no esporte. Então muitas vezes como eu disse pensar essa ideia de pô eu vou formar o cara em 10 anos mas eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Tudo bem mas você está dando um tiro lá na frente. Se você só quiser resolver os problemas de agora você não vai resolver nada. E essa então é a ideia do treinamento em longo prazo. Ele tem diferentes etapas. Etapas onde a gente vai criar o gosto pela prática esportiva etapa onde eu vou aprender a treinar eu vou aprender a competir e depois eu vou aprender a ganhar. Então resumidamente a gente tem que pensar em longo prazo. Eu não tenho que resolver os meus problemas eu tenho que resolver o problema de formação daquele atleta. Isso pode parecer muito distante como eu disse para vocês a gente precisa ter criar um processo de convencimento dentro do clube dentro da estrutura esportiva que a gente trabalha mas se a gente não tentar eu acho que a gente não vai sair do lugar. Eu acho que a gente precisa criar uma forma de entendimento e de argumento que convençam os gestores a pensar sempre no treinamento a longo prazo e eu acredito que assim a gente consegue ter um desempenho melhor e um processo de formação dos nossos atletas também de uma maneira melhor. E essa filosofia toda eu tento transferir para o meu filho então realmente eu acredito nisso quando eu era treinador fazia isso com meus atletas também eu acredito nisso. Muitas vezes a minha esposa por exemplo quer que ele mude de escola não porque a outra escola ela é mais ele tem que saber a tabuada a outra escola vai mandar ele memorizar e tudo mais eu falei Adriano isso é importante com certeza mas o processo é a longo prazo por que eu vou querer que um menino de 7 anos saiba a tabuada? Porque quando ele tiver 18 ele vai para o IME não tem nada a ver pode ser que ele só venha aprender a tabuada com 12 e ir para o IME da mesma maneira então o processo ele é muito complexo é lógico que a gente tem que estar o tempo inteiro avaliando e se a gente tiver esse norte para cada uma dessas etapas isso fica mais fácil pessoal esses são os meus contatos tá bom caso vocês queiram de alguma maneira entrar em contato comigo e eu agradeço pela atenção de vocês eu espero que você tenha gostado desse podcast se você conhece algum estudante ou professor que poderia gostar dessa discussão me ajude a compartilhar esse material um abraço